Hoje é segunda-feira, 11 e pouco, estamos pensando em ir em algum lugar aí, então, se Deus permitir, nós chegamos lá, em fé em Jesus. Estamos juntos, galera, uma boa segunda-feira para todos vocês, obrigado, manda um salve salve para todos, obrigado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai meu pai. Vai lá, vai lá. Vai, Miguel, faz um alô, vai, dá um alô, dá. Seu Miguel, seu Miguel. Onde você está, João? Oi? Olha quem está aqui. E aí? Onde está? É. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Madrinha, tô enterrada Madrinha, tô enterrada Ó, todinho, ó Aqui tá o pezinho dele, ó Aqui o pezinho dele aqui, ó Ó o dedinho dele Vai, ó Vai, sai Ih, a mão dele tá lá de fora Olha a outra, cadê a outra? Olha a outra lá de fora Ih, ele saiu Viu? Fala oi, fala Oi Ô, né, tô enterrada Madrinha, Zé Madrinha, Zé Ó, todinho enterrado, ó Viu, barata? Todinho enterrado Achei Olha o dedo, olha o dedo Ó, eu falo de postura É, de postura A coisa mais A coisa mais Que eu falo de A coisa mais É o dovo, dovo O dovo Olha, tem o carro Aqui é o pronto É, vê que tem carro Tem um barato Tem um barato aqui, ó Tá fazendo o que? Fazendo o que? O que tu tá fazendo? Tu vai começar Maluco Tu bota água aí dentro, João? Botou? Não derrube em cima de você Pode 15, ó Você não soube fazer Promoção, vai barato Não derrube em cima de você Não derrube em cima de você Tudo bem? Promoção, vai barato